Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Duda Santiago, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar cantando Penhasco, da Luísa Sons, e eu espero que vocês gostem do cover. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. E tanto pra você que é novo, e também pros meus inscritos, que eu já tenho, por favor, ativem o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos e covers que eu postar aqui. Deixa o seu like, comenta aqui o que você achou do cover, porque aí o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo, e ele sempre vai te notificar quando tem vídeo novo. Me sigam nas minhas redes sociais, arroba Duda Santiago, underline M. E é isso, bora pro vídeo. Eu tive que te dizer, te amo, agora é mais estranho, Estranho mesmo é te ver a distante, botar o nosso amor numa estante. Eu tive que desaprender, a gostar tanto de você, Porque você faz assim, não fala assim de mim. E eu sei que chora, não fingi que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora, mas tenho que seguir meu caminho agora. Eu sei que chora, não fingi que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora, mas tenho que seguir meu caminho agora. Você sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou. Eu não sinto raiva, eu não sinto raiva, eu não sinto nada além do que você já sabe. Pior é que você sabe bem, meu bem, o tanto que eu tentei. Eu tive que desaprender, a gostar tanto de você, Porque você faz assim, não fala assim de mim. Eu sei que chora, não fingi que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora, mas tenho que seguir meu caminho agora. Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou. Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou. Gente, o vídeo já foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Beijão, até a próxima. Tchau! Tchau!